Essa é a situação que nós encontramos por aqui. A aparência é de que arrastaram parte do material aqui da rua para o local onde o prédio desabou. Tudo destruído. Nós não temos informações de vítimas, mas olha o estado desse prédio. O Cândido chegou a fazer umas imagens que vocês estão olhando agora, mas lá para dentro do local. A situação é essa. Também não temos nenhuma notícia de que os bombeiros tenham estado no local pelo menos até essa hora.